Os do Supremo Tribunal Federal vão julgar ações que tratam do poder de investigar do Ministério Público. O Marcos Rocha conta pra gente. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa da votação, da análise, do julgamento de algumas ações lá no Supremo Tribunal Federal que tratam principalmente da organização e das competências do Ministério Público na apuração de delitos. Ao todo, são oito ações que tratam do alcance e do limite da atuação direta de procuradores e promotores durante as investigações. Além do que, essas ações tratam também de regras internas da instituição e questionam leis federais e estaduais sobre esse assunto. O Supremo já tem um entendimento desde 2015 que reconheceu a competência do Ministério Público para realizar as investigações penais. Além de reconhecer também a possibilidade de que os atos dos integrantes da instituição possam ser analisados pela Justiça. No entanto, devido às mudanças trazidas pelo pacote anticrime que foi aprovado no Congresso Nacional lá em 2019, o cenário mudou, já que agora os ministros passaram a analisar a figura do juiz de garantias e com isso as investigações realizadas pelo Ministério Público deveriam ser enviadas para a Justiça para passar por uma avaliação. Na manifestação desses processos, a Procuradoria-Geral da República defendeu a competência do Ministério Público para atuar nessa área, afirmando que a instituição precisa ter como regra autonomia na condução da investigação, além de defender ser possível pedir apurações contra eventuais irregularidades. Também está prevista na pauta do Supremo uma ação que questiona as regras sobre o acesso e o uso de informações sobre acidentes aéreos no Brasil nas ações judiciais. Esse caso também foi apresentado pela PGR e trata do material obtido pelas investigações feitas por militares do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Lembrando que quando existe um acidente aéreo, são as equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que vão até o local para verificar as causas. Mas desde 2014, uma lei mudou a legislação determinando que as conclusões dos técnicos não seriam usadas como provas em ações na Justiça. Isso que o Supremo também deve analisar nas próximas sessões. Para a gente encerrar, outro ponto que deve ser alvo das análises dos ministros é uma ação também da Procuradoria-Geral da República que trata da proteção ambiental do Pantanal. A PGR também questionou uma suposta omissão do Congresso Nacional em regulamentar um trecho da Constituição que fixa a necessidade de proteção do bioma do Pantanal e pediu que o Supremo estabeleça um prazo para que isso seja feito. Eu volto com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, Márcio. Obrigado. É o Ministério Público sendo analisado se deve ou não tocar essas investigações adiante, Aida. O Ministério Público tem uma importância provada e comprovada. Já cometeu abusos, erros, mas é um instrumento fundamental. Então é preciso com muita... Primeiro, com base na Constituição, não com base no que pensam ministros, juízes, senadores, deputados. Com base na Constituição, definir limites e novas possibilidades. O Brasil precisa muito do Ministério Público. Muito. Até em questões que nem são públicas, mas que mexem com interesses das pessoas, da sociedade, das comunidades, muitas e muitas vezes. Eu estava vendo um caso, por exemplo, Ronald, rapidamente. De repente, as pessoas descobriram que há um caminhão de associações que conseguiram se filiar ali ao INSS e promovem descontos de aposentadoria sem avisar o aposentado. O aposentado, muitas vezes, nem nota, né? Porque são quantias pequenas, não são porcentuais e tal. Só que quando você soma tudo aquilo, é um negócio impressionante. Tem uma fortuna movimentada. E aí as pessoas começaram a anotar e agora, finalmente, o Ministério Público pegou esse assunto nas mãos e vai levar ao Judiciário. E o próprio ministro da Previdência teve uma reação de, olha, o que está acontecendo? O Lupe, espera aí, vamos ver direito, porque se está acontecendo isso, eu preciso desmontar esse sistema. Mas está acontecendo um sistema que montaram a revelia, acho que do ministro, dos aposentados, obviamente. E aí quem que abre esse caminho para contestar e derrubar o negócio? É o Ministério Público. O Ministério Público tem uma função, não só nas coisas públicas diretamente, mas uma função social primordial. Agora, como todo e qualquer poder, você tem de estabelecer limites e punir irregularidades.